A ansiedade pelo desempenho e o sentimento de incapacidade podem levar o homem à impotência sexual. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Olá! Medo, constrangimento e decepção resultam da mais temida disfunção sexual masculina, a impotência. Conceito de impotência. Trata-se de uma disfunção erétil que diz respeito à dificuldade ou à incapacidade de erguer, de elevar o pênis. Diferença fundamental. Não se deve confundir impotência, que é a dificuldade erétil, com infertilidade, que é a incapacidade de produzir células sexuais, que no homem são os espermatozoides e nas mulheres os óvulos. E essa incapacidade de produzir células sexuais torna o homem incapaz de gerar filhos, ou seja, estéreo. Logo, impotência diz respeito apenas a uma disfunção erétil, a incapacidade de erguer o pênis, enquanto que esterilidade diz respeito à incapacidade de gerar filhos. Conceito de ereção. É um reflexo neurovascular que depende de algumas condições. A primeira delas é a anatomia saudável do pênis, mais um ambiente hormonal correto, além disso, uma vascularização adequada, ou seja, vasos e Vs funcionando perfeitamente, mais um aparelho nervoso em bom funcionamento e, especialmente, uma boa condição emocional. Causas da impotência. São causas físicas e psicológicas ou psicogênicas, sendo que 85% dos casos de impotência são de causa emocional e apenas 15% de causa física. Mas mesmo entre as causas físicas, existe sempre um componente emocional. Eu vou falar agora das causas físicas, das principais causas físicas. Dentre elas estão as causas hormonais e vasculares, quer dizer, o homem que tem pouca testosterona, que é o hormônio sexual masculino, ou que tem algum problema nas veias, vasos e artérias. Um outro ponto é a idade, depois vem o álcool, o uso de drogas, o diabetes não tratado ou mal tratado, mal controlado e, por fim, a obstrução da artéria pudenda. E, nesse caso, se faz uma ponte de safena igualzinha a ponte que se faz no coração. Para que vocês possam identificar a artéria pudenda, é aquela veia grossa que tem logo em cima do pênis e que percorre todo o pênis. Muitas vezes, essa veia sofre uma obstrução, um entupimento, como acontece com o coração. E, nesses casos, como eu disse, é feita uma ponte de safena. Causas psicológicas ou psicogênicas A ansiedade é o fator básico de todas as disfunções sexuais. No entanto, na prática clínica, nós vemos que muitos dos distúrbios são produzidos por fatores emocionais mais simples e mais facilmente corrigíveis. No entanto, carecem de tratamento. Dentre as causas emocionais, nós temos, em primeiro lugar, a ansiedade pelo desempenho. Neste caso, o paciente se torna um espectador da própria relação. É como se ele estivesse ali para saber se aquele homem vai ter uma ereção, se aquele pênis vai ou não subir. Em segundo lugar, vem a insegurança. Também ajuda, auxilia no distúrbio da impotência. A baixa estima, o sentimento de impotência de vida. São pessoas que se sentem incapazes para qualquer coisa. Elas atrasam em sua própria vida um sentimento de impotência que se expande para a sua sexualidade. Também, a antecipação da impotência devido a um episódio anterior. Por exemplo, eu tive o caso de um paciente que foi ter a sua primeira relação sexual no prostíbulo, como era comum antigamente. E ele foi ter sexo com uma mulher bem mais velha. Quando a mulher retirou a roupa, ela era toda queimada. E aquilo causou a ele uma falta de ereção. Ele não conseguiu se excitar e, como se diz julgarmente, broxou. A partir dali, ele, todas as vezes que ia ter uma relação sexual, ele antecipava o episódio de impotência. E, evidentemente, ele não conseguia ter a ereção, fazer a ereção, embora fosse um homem jovem. Ele se tornava um espectador. E ele já antecipava o ato, o episódio da impotência. Uma outra causa é o estresse. Além do estresse gerado pelo dia a dia, tem ainda a preocupação exagerada do homem em satisfazer a mulher. Eu tenho visto que, nesses últimos tempos, muitos jovens têm usado o famoso comprimidinho azul, o Viagra, em suas relações sexuais. Embora eles não tenham nenhuma necessidade disso, porque um jovem é capaz de funcionar extremamente bem. Existe ainda o exibicionismo. Há muitos homens que têm, por condição, por desejo, mostrar-se o bom de cama. E isso, muitas vezes, o leva à condição de espectador. A culpa cultural em relação ao prazer. Geralmente, essa culpa está associada à religiosidade, onde se coloca que a relação deve ser feita, deve ser concebida apenas para a criação, para a concepção. E, por fim, a competição da parceira, da esposa, da mulher, da namorada, em qualquer nível. Tem mulheres que são altamente competitivas e, por questões inconscientes, o homem faz uma espécie de recusa em satisfazê-la. E, portanto, procede a um episódio de impotência sexual. Homens, é preciso que haja a entrega à relação sexual, a tranquilidade. Isso porque o abandono à relação sexual, sem outras interferências, é condição necessária para o reflexo da ereção. Tratamento. Em certos medicamentosos, o tratamento da impotência sexual na área da sexologia foram propostos por Mastery Johnson. E ele segue uma estratégia que contém cinco fases. A primeira delas é o prazer erótico sem ereção. A segunda, a ereção sem orgasmo. A terceira, o orgasmo extravaginal. A quarta etapa é a intromissão sem orgasmo. E, por fim, o coito propriamente dito. O prazer erótico sem ereção, que seria a primeira estratégia, diz respeito ao seguinte. O casal vai desistir do coito durante dias ou semanas e apenas partem para acariciar os genitais um do outro. A este ato chamamos de estimulação gentil. Gente, eu quero deixar claro que esse é um tratamento amplo, muito profundo e que eu vou abordar apenas a superficialidade deles, o básico desse tratamento. Então, essa primeira etapa, essa primeira fase da estratégia de tratamento chama-se de estimulação gentil. Porque é uma estimulação apenas para que o casal, para que o homem experimente o seu corpo, para que ele se entregue à sensação da excitação. Ereção sem orgasmo. Neste caso, evidentemente, a ereção é esperada e consiste de dois momentos. O primeiro deles é a estimulação gentil, já vista anteriormente. E o segundo é a estimulação oral. No caso da estimulação gentil, após feita a carícia, quando houver a ereção, usa-se a técnica do estrangulamento. Neste caso, a mulher vai estrangular, ou seja, exercer uma pressão na glande do pênis. Quer dizer, logo abaixo da glande. Esta ereção deve conter uma força tal que iniba a ereção. Ela geralmente não vai causar dor, mas a ereção vai retrair-se. Isso não machuca. São feitas, portanto, diversas repetições de acordo com a orientação do sexólogo. No segundo momento, é feita a estimulação oral. Esta é uma estimulação que geralmente causa, provoca uma ereção muito rapidamente no homem, porque ela é muito prazerosa. A estimulação oral é muito empregada nesta fase do tratamento. No entanto, a ejaculação nesta fase não deve ocorrer, exceto após o exercício e sob masturbação do próprio homem. Em terceiro lugar, vem o orgasmo extravaginal. Depois que o homem já adquiriu uma confiança na sua ereção, ele vai produzir a ereção novamente por estimulação manual oral. O procedimento é o mesmo, exceto que neste caso o homem pode ejacular se quiser. Então, o que vai diferenciar o orgasmo extravaginal da ereção sem orgasmo, é justamente o fato de após a estimulação oral ou manual, o homem poder ejacular se tiver vontade. Intromissão sem orgasmo é uma forma apenas de praticar a penetração e manutenção do pênis no interior da vagina. Neste caso, o casal é fazer os mesmos exercícios a propostos de excitação e quando a ereção ocorrer, o homem apenas penetra a vagina, ele vai senti-la e depois vai fazer algumas arremetidas. Mas, é fundamental que lembre, neste momento ele vai fazer arremetidas, mas não pode ejacular no interior da vagina. Porque esta é a fase da intromissão sem orgasmo. Esta prática de intromissão sem orgasmo deve ser feita algumas vezes, de acordo com a orientação do profissional sexólogo. Intromissão sem orgasmo é uma forma de praticar a penetração e manutenção do pênis dentro da vagina. O casal vai refazer os mesmos exercícios preliminares já feitos e quando a ereção ocorrer, o homem apenas penetra a vagina, sente-a e depois faz algumas arremetidas, mas não pode ejacular no interior da vagina. Esta prática deve ser feita algumas vezes, de acordo com a orientação do sexólogo. Finalmente, após a intromissão e as arremetidas, o homem pode, retirando o pênis da vagina, ejacular, atingir o orgasmo extravaginalmente após a retirada do pênis naturalmente. Coito, propriamente dito, é a quinta e última fase do tratamento. Nesta fase, o casal deve estar muito relaxado, tranquilo e deve praticar o mesmo tipo de jogo sexual já feito anteriormente. Ou seja, primeiro ele faz a intromissão sem orgasmo e em seguida fará a intromissão arremetidas, só que agora ele pode ejacular caso se sinta compelido a isso. O que vai diferir o coito da intromissão sem orgasmo é que no final das arremetidas, se o indivíduo tiver vontade, se ele se sentir no estágio de platô, de excesso, de ápice da excitação, ele pode e deve ejacular. Reações ao tratamento. São muitas e de cunho inconsciente. Algumas vezes, o homem pode, por motivos inconscientes, fazer uma leve depressão quando a potência é restaurada. Nós, seres humanos, temos o dom de complicarmos. Nós queremos prazer. Nós queremos nos livrar do desprazer. Mas muitas das vezes, quando atingimos o prazer, nós nos sentimos como se tivéssemos perdido algo, ainda que seja uma perda necessária. Então, muitas vezes, algumas vezes, o homem pode fazer uma leve depressão quando a sua potência já foi restaurada. Mas ela é passageira. Porém, ela carece de um tratamento psicológico, de acompanhamento psicológico. Outras vezes, é a mulher, é a parceira, que ao ver restaurada a potência do seu parceiro, do seu marido, do seu namorado, ela sente-se insegura e também pode apresentar diversos graus de reação, como, por exemplo, a sabotagem ao tratamento. Neste caso, ela deixa de apoiá-lo. Alega que os exercícios são cansativos, que são monótonos, passa a fazer exigências variadas. Entre outros, ela pode, inclusive, ter o medo inconsciente de perder o parceiro, agora que ele se tornou viril. Muitas vezes, ela desqualifica o tratamento. Nestes casos, tanto o homem quanto a mulher devem ter acompanhamento psicológico, que pode ser feito com o próprio sexólogo, se tiver uma especialidade em psicanálise ou psicoterapia. Finalmente, tratar a impotência é fundamental, não só para o homem, mas também para a mulher que, com os exercícios, pode melhorar a sua disfunção, caso a tenha, ou melhorar o seu desempenho sexual. Mas também é fundamental para a relação a dois, pois o sexo é parte importante, integrante e absolutamente valiosa na relação de casal, seja ele qual for, casal homo ou heterossexual. E se o sexo não tiver um fim prazeroso, poderá gerar frustração. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no próximo programa. Por hoje é só. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no meu canal deste lado e curta a minha página no Facebook, cujo link está na descrição do vídeo. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho